Condutora e passageira de motocicleta ficaram feridos após colidir contra a traseira desta carretinha carregada com cadeiras. Segundo informações, o condutor da caminhonete que transportava as cadeiras seguia pela rodovia Assista Tobriã, no sentido Guaira Barretos, altura do quilômetro 90. Quando foi adentrar em um posto de combustíveis, em local proibido, houve a colisão com a moto de Barretos. A motocicleta era conduzida por José Carlos Leite Júnior, 22 anos, que tinha como passageira Larissa Estefani da Silva, 17 anos. Ambos foram arremessados ao solo. Uma equipe do SAMU foi acionada no local para prestar socorro às vítimas. A gente foi acionado por uma colisão carro-moto, já saímos em nível 1, devido a ser em rodovia. Pelo local constatamos que foram duas vítimas leves, um rapaz com escoriações em membros superiores e inferiores. E a esposa do mesmo se encontrava ao solo, mas sem ferimentos. Foi feito o protocolo de trauma, prancha, colar cervical e encaminhado ao PS para avaliações médicas. Apesar da cinemática do acidente, condutor e passageira tiveram ferimentos de natureza leve. Graças a Deus, apesar das circunstâncias do acidente, foi tudo vítima leve. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos. Foi constatado danos em seu veículo. A ocorrência contou com o apoio da equipe do Departamento de Estradas e Rodagem. A ocorrência contou com o apoio da equipe do Departamento de Estradas e Rodagem.